Ora, e nesse manualzinho aqui do Festival Sabor em São José dos Campos, você encontra o restaurante Vila Velha. Júnior, vocês fazem parte deste festival, claro, com uma receita maravilhosa, né? Sim, foi uma receita criada exclusivamente para o festival. É um bacalhau na brasa. O diferencial dele é ser na brasa. Todo mundo faz o bacalhau aforo e tal. O nosso é na brasa. Ele acompanha legumes, o azeite no alho. O próprio bacalhau também tem lá um temperinho, né, com um pouquinho de alho. É especial. Ficou muito bom. Essa receita ficou muito boa. É um prato individual por apenas... R$ 59,90. Gente, o bacalhau, a moda do restaurante aqui da Vila Velha, vale muito a pena. Você podia passar o endereço e o telefone para a gente? Praça Cândido Dias Castejão, número 27, centro. Telefone. 3923-2200. Restaurante Vila Velha. Corre.